Eu tenho certeza que você já viu uma calça rasgada assim. E que desespero! Mas é simples de resolver. Peguei um pedaço de jeans, cortei no formato para fazer o reforço, fiz um acabamento e passei uma costura em volta. A cor da linha precisa ser exatamente na cor do jeans. Ajustei a tensão. Agora, para ficar perfeito, você precisa respeitar a trama do tecido. Eu estou me baseando aí pelo desenho do jeans. Vou fazendo ali umas costuras retas. Nessa parte que está mais rasgada, eu faço o retrocesso várias vezes para a costura ficar bem reforçada e conseguir fechar aí o furinho. Quando é preciso, eu viro a calça para conseguir visualizar melhor e deixar ali a costura bem retinha. Agora é um jogo de paciência. Vai e vem, vai e vem na costura, fazendo o retrocesso, até ficar perfeito e sem esquecer que tem que seguir ali a trama do tecido. E o resultado fica como se fosse um bordado assim desse jeito e fica bem discreto. Quero aprender a fazer uma bainha comum perfeita, então vem comigo. Faça a marcação nas duas pernas, coloque o alfinete ali no tamanho exato e desmanche a bainha. Se a calça tiver mais tecido aí na margem, aí não precisa desmanchar. Utilize um desmanchador para desfazer essa bainha. Cuidado para não sair a marcação do alfinete. Utilize agora um giz para marcar direitinho aí. Estique bem o tecido e faça uma margem de 4 cm para fazer a bainha. Se preferir, use uma régua para deixar a marcação bem certinha e agora é só cortar o excesso. Dobre para o lado de dentro e passe um ferro para deixar essa marcação aí bem certinha e vai facilitar na hora de costurar. Posicione no ponto reto e no tamanho 3. E uma dica especial, corte esse excesso pelo lado de dentro dos dois lados da calça. Remova essa parte para usar o braço livre. Dobre essa parte ao meio e vai marcando com o alfinete. Se preferir, pode alinhavar também. Vou usar linha de pês-ponto somente na bobina e em cima linha comum. E agulha grossa própria para costurar jeans e agora é só encaixar aí na máquina. Utilize um guia magnético para deixar a costura bem retinha. Continue costurando e no final faça um retrocesso para deixar essa costura bem resistente. Finalize cortando o excesso de linhas e esse é o resultado. Espero muito que você tenha gostado. Já viu como se faz uma bainha original? Preste atenção! Faça a marcação nas duas pernas e agora é só cortar no tamanho desejado. A bainha original é diferente da bainha comum. Não precisa deixar margem de costura. Utilize um abridor de casas para desmanchar essa costura. Desmanche toda essa bainha. Em seguida, corte deixando uma margem de 1 cm. Prontinho! E agora já vamos começar a costurar e vamos usar a máquina doméstica. Posicione no ponto reto e escolha o tamanho número 3. Utilize linha de pês-ponto, que é uma linha mais grossa para fazer a bainha. Corte esse excesso dos dois lados da calça. Na bobina, use linha comum. Remova essa parte para usar o braço livre. Encaixe a bainha lado direito com o lado direito, posicionando certinho aí a linha do pês-ponto. Marque com o alfinete ou faça uma costura à mão. E agora é só começar a costurar. Faça uma costura abaixo daquela costura anterior que tinha. Faça o retrocesso no final. O próximo passo é virar todo esse excesso pelo lado de dentro, dobrando assim dessa forma. Você pode passar no ferro se quiser para facilitar e depois dê alguns pontinhos para a costura não soltar quando for costurar. E agora que vem o truque, use o martelo para amaciar essa parte. Posicione a calça novamente na máquina e passe uma costura exatamente em cima da marcação anterior. Nessa parte mais grossa, costure devagar para não quebrar a sua agulha. Prontinho e lembre-se sempre de fazer o retrocesso. Observe que a costura ficou certinha nessa lateral. Isso é muito importante para deixar o acabamento perfeito. Repito o mesmo processo do outro lado. Decidi apertar essa calça que está muito larga na parte de baixo. A primeira coisa que eu faço é vestir pelo lado avesso. Já virei a bainha para dentro porque vou precisar diminuir também. Aí vou marcando com o alfinete de baixo para cima, afunilando assim desse jeito. Marcação feita, agora vamos para o próximo passo. A primeira coisa que eu faço é desmanchar a bainha. Para isso eu uso esse desmanchador de costura. Como a marcação foi feita no meu próprio corpo, o próximo passo agora é alinhar essa marcação e recolocar o alfinete bem certinho. Esse processo requer um pouco mais de paciência. Eu vou medindo com bastante calma para saber a quantidade exata que eu preciso ajustar do outro lado também. Vou reposicionando os alfinetes para ficar tudo bem alinhadinho. Processo finalizado, agora sim vamos para a máquina de costura. Vou usar minha Genes Plus da Eugene, ponto reto, tamanho 3. Já começo com retrocesso para reforçar bem a costura. Vou costurando de baixo para cima, afunilando aí nessa parte e faço o retrocesso no final. Recomeço do outro lado da mesma forma, costurando de baixo para cima para não dar nenhum defeito. Já estou ansiosa para ver o resultado final e como ela vai ficar no meu corpo. Agora vamos cortar todo esse excesso dos dois lados e eu vou fazer o acabamento na máquina doméstica mesmo. Não vai nem precisar de overlock. E para isso eu vou ajustar a minha máquina no ponto zigue-zague. Aí eu vou fazendo testes para ver se realmente o ponto está do jeito que eu quero. Deixo ali no tamanho bem pequenininho, na largura mais ou menos entre o 4 e o 5. Fiz um teste, vi que não estava legal, diminui mais um pouquinho. Agora sim já podemos continuar. Eu vou usar fio de overlock na parte de baixo da bobina para economizar a linha. Aqui é bem simples, só continuar fazendo aí o zigue-zague para fazer o acabamento. E aí você faz isso nos dois lados. E olha só, o acabamento fica desse jeito aí. Eu fiz com ponto bem fechadinho, ficou lindo. Agora eu vou fazer a bainha. Eu apenas dobro na marcação que já estava, vou fazer só uma viradinha. Aí nesse caso eu vou cortar o excesso só para diminuir um pouco o volume. Corto toda essa volta aí, só tirando um pouquinho desse acabamento que já estava. E um truque muito especial agora, eu corto esse excesso da lateral para facilitar na hora de eu costurar. Agora eu faço o reforço dos dois lados com o retrocesso para deixar essa costura resistente. Agora sim, vou dobrar para dentro, marcar com o alfinete para começar a fazer a costura. Os acabamentos das laterais são costuradas para a parte de trás da roupa. Essa máquina tem um recurso muito legal. Eu removo essa parte para usar o braço livre, aí eu consigo encaixar a perna da calça para fazer a bainha. Vou utilizar esse guia magnético para deixar a costura bem retinha. Aí é só começar a costurar, não faz o retrocesso no início, somente no final. Para esse acabamento ficar mais bonito ainda, você pode usar uma linha de pês-ponto. E esse é o resultado final, eu gostei muito porque ficou bem retinha. E como eu diminuí um pouco o comprimento, não vai ficar embolando ali em cima do tênis. O que você achou? Me conta aqui nos comentários. Vamos customizar essa saia jeans para a festa junina? Para isso, eu vou utilizar um recorte de chita. Ele é um tecido bem maleável e essa estampa que eu escolhi faz um pouco daquele quadriculado tradicional. Você vai precisar de um recorte que ultrapasse a largura da saia, desse jeito aqui. A primeira coisa é fechar na lateral. E depois recortar o excesso. Agora eu viro do avesso e rebato essa costura por dentro. Depois disso, é só fazer uma bainha em toda a volta do tecido, nas duas bordas. Assim vai ficar um acabamento bem bonito. Agora, é só aplicar o tecido na saia com alfinetes, distribuindo igualmente em toda a saia. Importante deixar sobras iguais em cada uma das quatro partes. Depois disso, é só utilizar essa sobra para fazer as pregas. É só marcar tudo com alfinete, vai arrumando direitinho. Aqui nesse caso, eu respeitei o limite da bainha da saia. E aí, está gostando do vídeo? Então já curte aí! Vou enfeitar um pouco mais utilizando este pompom. Você pode aplicar onde achar melhor. Aqui eu apliquei no bolso, neste caso o bolso fica fechado. Mas é só provisório ou você faz uma costura à mão, deixando esse bolso aberto. Depois, você pode remover tudo e volta a ser uma saia normal. E este é o resultado! O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber! E esse top aí, eu só peguei um retalho e amarrei nas costas. E para mais dicas como essa, siga o nosso perfil!